Bom, voltando aqui com o Rima World, a minha situação no jogo se complicou um pouco. Como vocês podem ver aqui, Thalula Riley continua aí tendo seu ataque de nervos e a Sarah Pellin também tem um ataque de nervos. Então as duas estão aí com muita raiva da vida. Thalula Riley continua aí insultando a Sarah Pellin, ex-governadora do Alasca. Ela deve estar dizendo, você não conseguiu nem ganhar umas eleições dos democratas e aí começaram a brigar. Catfight, briga de... os americanos dizem catfight quando duas lindas mulheres brigam. Para os americanos é excitante, né? Então aí tem o Hill, Elon Musk passou por ali e falou, eu não vou me meter não, vocês. Vocês que se resolvam aí. E as duas aí estão rebentando e aí caiu a pobrezinha Thalula Riley. E eu vou dizer aí, vou mandar aí o... o Elon Musk resgatar Thalula Riley. Aqui diz que ela não está em perigo de vida. Então aí está... Pelo menos aí, quando acontece isso, quando eles brigam, eles melhoram do humor. Mas aí fica aí todo um tempo em que você tem que curar os personagens para que eles possam voltar aí a construir a colônia, né? A colônia fica meio jogada às traças quando... Quando os colunistas estão todos machucados. E além disso, se eu for atacado agora, se complica bastante a minha situação. Então o Elon Musk está indo curar... Eu acho que ele está indo curar justamente a ex-governadora do Alasca, Sarah Pellin. É justamente isso que o nosso bilionário da Tesla está fazendo aqui. Interessantíssimo jogo, gosto bastante. É divertido. É bastante, às vezes, até tensionante. A minha filha, ela gostava, mas ela perdeu o personagem que ela mais gostava com um tiro direto na cabeça. E ela me disse, pai, eu não quero mais julgar essa porcaria, não. Ela ficou com muita raiva, muita raiva. Então ela deixou aí o jogo Dream World, que ela tinha aí uma colônia bastante grande até. Ela deixou tudo para trás. Ela não quer mais saber de julgar Dream World. E já era o terceiro jogo que ela começava, mas... E ela tinha realmente... A minha filha, ela fica com muita raiva dos jogos, às vezes. Então, eu não insisto para que ela volte a experimentar Dream World. Mas se você não conhece, deveria. Eu já disse aí que teve uma nota de 98% positiva, né? 98% positiva entre 2 mil usuários em Steam. Quer dizer, é um jogo aí consagrado. E aqui eu tenho uma missão. Vamos ver o que é isso aqui. Não. Esta é a missão que eu já tinha recusado. Eu não quero ser inimigo do Broken Empire. Empire do Império quebrado, destituído em ruínas, né? Eu não quero ser inimigo do Broken Empire por enquanto, porque eu não tenho aí nenhuma forma de defender a minha colônia libertária de um ataque do Império. Então, eu não vou aceitar essa missão. Mas eu estava agora mudando de assunto aqui. Deixa ali o Elon Musk continuar curando. Eu estava... Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no meu canal outra vez. O que é libertarianismo? O que seria anarco-capitalismo? Existe alguma diferença entre ser libertário ou anarco-capitalista? No Brasil, eu sei que abreviaram a palavra anarco-capitalista para ANCAP. Os ANCAPs aí, que a gente vê na internet, não é? Mas o que seria? Quais seriam aí as pautas de um anarco-capitalista? A pergunta é até genuína. Eu gostaria realmente aí que alguém me respondesse do que se trata o dito anarco-capitalismo. Também faço essa pergunta porque Dreamworld me parece um jogo aí bastante libertário. A propósito, recomendando uma vez mais Dreamworld, que teve uma nota de 98% positiva lá no Steam, entre 2 mil usuários. Quer dizer, um jogo consagrado. Mas realmente é excelente. Eu realmente recomendo. Como vocês podem reparar, Dreamworld, o mais importante em Dreamworld, seria, bom, além da vida dos seus colunistas, seria a sua propriedade privada. É a que construída por nosso bilionário da Tesla, Elon Musk. Você tem que defender aí a sua propriedade privada, de qualquer maneira, inclusive com o uso da força. Eu costumo brincar que aqui os invasores são comunistas e são e vão ser recebidos a tiros. Aqui não tem conversa com comunistas. Em Dreamworld também tem o fato de que o mercado é completamente livre. Não existe nenhum limite do que você pode comprar ou vender no mercado livre. Você pode comprar armas, drogas, pessoas, escravos, prisioneiros e até mesmo carne humana. Existem canibais em Dreamworld, então existe aí um mercado para carne humana. Eu acho que nem o mais convicto, a narco-capitalista, o ANCAP, estaria aí a favor da venda de carne humana no mercado livre, o que abriria até uma discussão filosófica. Quem iria colocar os limites no livre mercado? Eu poderia ou não comprar carne humana neste mercado livre? Aqui também não existe um Estado que te vá cobrar impostos, considerado aí talvez o maior crime estatal para os anarco-capitalistas. Os impostos são considerados um roubo do Estado contra os seus cidadãos. Então fica a pergunta, o que é libertarianismo? Como seria? E o que é anarco-capitalismo? Fica aí a pergunta para todos. Eu também faço essa pergunta, porque eu estava lendo na internet alguns comentários que diziam que Dreamworld é um jogo, na verdade, comunista. Por favor, alguém me mostre onde este jogo é comunista? A base do jogo, pelo menos. Você pode até... Poderia argumentar que os ataques, né? Os ataques alheios poderiam ser de comunistas, mas onde, na base do jogo, este aqui seria um jogo comunista? Não existe o Estado, o mercado é livre, a propriedade privada é sagrada, e a vida também é sagrada. Você tem a liberdade de ter a ideologia que quiser, inclusive canibalismo, inclusive cegueira. Você pode sacrificar, matar, pode fazer o que quiser em Dreamworld, sem nenhum limite estatal. Então, alguém que me explique aí aonde estaria o comunismo em Dreamworld. Para mim, um jogo extremamente libertário. Seria quase aí uma total anarquia aqui, onde o mercado livre seria, sim, importantíssimo. Então, é, sim, na minha opinião, um jogo libertário. Se alguém quiser aí provar que eu estou errado, por favor, escreva nos comentários. Nós vamos discutir aí a verdadeira ideologia de Dreamworld. Mas aí a gente já teria talvez até que pedir uma entrevista com o criador extremamente talentoso, Tarnan Silvestre, que é o criador desse jogo, e perguntar para ele qual que seria aí a ideologia por trás de Dreamworld. Bom, eu já tenho quatro colunistas, duas aí estão bastante machucadas ainda pela catfight, né, briga de gatos, que os americanos acham bastante excitante. Me faz lembrar aí um episódio de Seinfeld. Talvez tenha sido aí o show na televisão que eu mais tenha gostado na minha vida. E eu vou ficando por aqui. 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 E eu vou ficando por aqui.